And the beautiful tonight Mano, tamo aí com mais episódio Eu, como eu disse, eu tava com saudade Tamo trazendo dessa vez aí o snipero da M200 Sheetek mano, eu não, eu não sei se se pronuncia assim, mas mano Eu tô nem ligando, eu sei que a arma é essa, tá ligado? E cara, já vou logo dizendo a vocês Essa arma pra mim é aquela arma que ela chegou lá dizendo assim, ó Sai do meio que eu tô passando, tá ligado? Cara, já vou dar logo minha opinião aqui, eu não vou nem... Não, calma, não, não vou... Calma, vamo devagarzinho Eu quero agradecer logo a um mano, o Gu, que foi quem prestou a conta aí pra nós tá jogando Nós tá gravando, valeu, Gu, um salve pra tu, mano Obrigado pela força e pela confiança E é nóis, leque Mas enfim, tô trazendo aí uma gameplayzinha No mapa Prison mano Peguei, infelizmente eu entrei na partida aí Faltando seis minutos praticamente aí pra acabar Então não deu pra eu aproveitar muito da Sniper Porque cara, essa Sniper é muito top, mano Assim como eu falei no início do vídeo Cara, ela é um Sniper como eu disse Ela chegou já... mano, sai do meio que eu tô passando, tá ligado? Cara, só pra vocês terem uma noção É... vocês sabem que eu sempre sou um cara Eu sou muito viciado com a WMVIP Cara, e eu acho que essa Sniper é sim Melhor do que a WMVIP Pra mim Ela atualmente no Crossfire Ela é melhor do que Barrett Ela é melhor do que a WMVIP A Barrett eu nem ligo muito, cara Porque eu não curti muito aquela Sniper Porque ela é uma Sniper que sei lá, ela é muito pesadona, tá ligado? Mas ela, pra mim, a briga ainda fica entre ela e a WMVIP, tá ligado? Mas cara, eu acho que tem um diferencial Que quando... Véi, quando eu tava jogando com ela Eu joguei algumas partidas antes pra dar uma treinada com ela em navio E cara, eu percebi que o All Bang dela é 100%, mano Cara, tem hora que sei lá, eu dava uns varados na caixa Muito cabuloso Porque eu ficava pensando assim Caraca, mano Que... Mano Tô até sem palavras Ela é uma Sniper muito boa, muito boa mesmo Ó, o All Bang dela É como se ela fosse mais ou menos um dano de uma WMVIP Com a All Bang 100% E cara, é muito boa A velocidade de tiro dela é muito boa O Reloader é muito bom E a não ser o fato... É... Tirando o fato do visual, né? Vocês podem ver que ela é uma coisa bem diferente Eu... Mano Eu imaginei assim Quando eu vi essa Sniper no... Na... No trailer da atualização Falei, mano Isso vai ser... Mano Isso vai vir atirando toleto de bota, tá ligado? Porque eu vi isso com silenciador, mano Caraca, velho Eu pensei, mano Isso vai vir muito ruim, tá ligado? Mas muito pelo contrário, velho É uma arma muito top O All Bang 100% Praticamente o dano de uma WMV Então, cara Pra mim Eu acho que ela aí É a melhor Sniper do jogo A não ser quando chegar a Barrette VIP, né? Aí é outra coisa Mas, cara Atualmente No Crossfire Eu acho que ela é a melhor Sniper É o Sniper que, cara Pra quem gosta de Dark F Mano, eu não sei nem como é que... Ó, não... É impossível Você não consegue jogar mirado com essa arma, mano Você sente... Você quer dar QS, tá ligado? É automático, mano Os QS saem muito fácil Você consegue acertar a QS fácil, tá ligado? Eu tô dando uma rinambaralho na gameplay Porque, cara É, mano, eu tô assim Ultimamente de Sniper eu tô sem treinar Então eu tô ruim mesmo E pá, não vou ficar com desculpinha aqui, não Mas, enfim, mano É o que eu tô dizendo Ela é uma arma que, cara Ela meio que pede Vai dar um QS, dar um QS, dar um QS, tá ligado? Não dá, mano Tem hora que eu ia tentar jogar comigo Eu ficava agoniado Querendo dar um QS Por causa da velocidade dela O Switch dela é muito rápido, tá ligado? Eu não sei, cara Se ela é mais rápida do que a WM VIP Mas, enfim A minha opinião Eu acho que ela é melhor do que a WM VIP, cara Mesmo eu tendo a WM VIP com minha shoulder A arma que eu... Tipo A arma que eu viciei, tá ligado? Eu não sei mais jogar da WM normal Por causa da WM VIP Que eu aprendi a jogar com aquela arma Mano Mano, eu não solto ela mais nem a pau, tá ligado? E não consigo mais jogar com a WM normal Porque pra quem não sabe A WM normal Ela é um pouco mais lenta do que a WM A WM VIP E, cara Pra mim essa Snipe aí chegou Pra ganhar, tá ligado? E a caixa dela no mercado negro aí Ela... Pra quem não sabe Ela é de mercado negro O fato ruim é isso Mas, cara O bom é que a caixa dela não é sazonal Ou seja, vai ficar no jogo aí até... Mano Até o jogo acabar Praticamente, tá ligado? Então ela não vai sair Eu vou tentar rodar nessa arma Eu sei que minha conta é bugada Que eu não vou conseguir tirar Mas, mano Vou jogar umas caixas no mato, tá ligado? Vou tentar Vai que dá uma cagada cabulosa E eu tire ela, né? Mas, enfim, cara É... Já dei aqui minha opinião Sobre a arma E, cara Como que você deve jogar com essa arma? Mano, é como eu disse a vocês QS, mano Não... Porque ela é uma arma que... Eu sei Tem aquela galera que... É... Tipo, joga só no QS Tem a galera que joga só no... No hardscope E, cara Ela é uma arma que... Multifuncional, tá ligado? É como eu digo Ela é... Ela é uma WM melhorada Pra mim a WM é a melhor Snipe do jogo Porque ela é multifuncional Você tanto consegue jogar ela com hardscope Quanto você consegue jogar com kickscope Ela é a mesma coisa, tá ligado? Você consegue jogar muito bem com kickscope Você consegue jogar bem com hardscope E com um detalhe a mais Que no caso vai ser o wallbank 100% Cara, a única coisa... Eu acho que é o único defeito que eu vou colocar nela, cara E que pra mim pode ser defeito Pra muita gente não... Eu acho que é... Pelo contrário É melhor, tá ligado? É o fato dela só ter uma mira Eu sei que muita gente... É... Não consegue jogar bem com a WM Porque a WM tem duas miras Então a galera, claro que vai achar melhor esse Snipe Mas pra mim, cara Eu ainda vou com um Snipe com duas miras, tá ligado? Tem hora que eu... Sei lá Tem hora que... Pode vir aí quando eu... Eu pego um cara muito longe Eu ainda tento meio... Dou meio que uma bambeada aí na mira É porque eu... Eu me esqueço que ela... Ela não tem duas miras, tá ligado? E fico tentando colocar Mas, cara É um Snipe muito... Show, mano Se tu quiser rodar nessa arma, roda, velho Se tu joga... Se tu joga em da WM Gosta E quer um... Um negócio com algo a mais, tá ligado? Roda nela, velho Você não vai se arrepender Beleza? É... Mano... Foi essa gameplay aí Deu pra fazer um fragzinho mais Só deu pra fazer mais Porque, mano Foi pouco tempo Não adianta eu trazer uma gameplay gigante E ficar aqui sem ter o que falar, tá ligado? Então por isso que eu trago um pouco curto Mas é isso, rapaziada Se tu gostou, deixa aquele joinha maroto Que é pra nos ajudar e fortalecer o canal É... Cara, se tu tiver alguma dúvida Dá uma olhada na descrição Que tem tudo aí Minha que marca tudo Aqui o marca que eu tô usando aí É do Crossfire norte-americano Então se tu quiser, dá uma olhada na descrição E é nóis, rapaziada Curta minha página do Facebook Isso é muito importante Falou, fui E até mais Valeu!